Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Hoje nós vivemos em uma época de um Estado totalitário, um Estado centralizador, um Estado tecnocrático. O que isso daí significa? Significa que a sociedade está completamente alterada. Todas as questões e costumes da sociedade foram alteradas pelo próprio liberalismo que criou vários tipos de barreiras que hoje a sociedade enxerga elas como fossem algo natural, mas não tem nada de natural. Todo esse processo não aconteceu da noite para um dia, vem de muito tempo, vem desde a Revolução Protestante, desde o finalzinho da Idade Média até o começo da Idade Moderna. Você já teve lá Maquiavel, você depois teve a Revolução Protestante, a Revolução Liberal, e depois foram criando aqueles filhotes no mundo, como o próprio marxismo, e todas essas questões aí antinaturais. Então hoje nós temos uma sociedade praticamente doente, anticatólica, e eu quero aqui indicar esta obra que até traz o mesmo tema, o Estado tecnocrático, ela leva esse mesmo nome, do José Pedro Galvão de Souza, um jurista católico mundialmente conhecido, ele, no caso, nesta obra, exemplifica a ascensão do modernismo, este que criou, pariu, um Estado tecnocrático. Ele explica que saímos de um cotidiano que tínhamos o divino como inspirador de decisões, porque na Idade Média você tinha o divino em todas as questões do âmbito social. Se nós tínhamos olhar, você tinha o divino em todos os detalhes da sociedade. A Santa Igreja Católica, o direito natural que moldavam a sociedade medieval. Também depois a questão dos escolásticos, foi totalmente baseado nesse desenvolvimento, nesta relação estreita entre sociedade e o divino, aonde o rei, no caso, ele era justo e, assim, ele governava pelo povo e com Deus, no caso, e não querendo ser Deus. Existe até uma diferença aí entre o rei, baseado no príncipe de Maquiavel, que ele queria ser Deus ou um vice-Deus, ou o rei justo, no caso, que governava com Deus e governava pelo povo. No caso, um exemplo é São Luís, por exemplo, um rei da França que se tornou santo, esse sim governava pelo povo, os reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel também. Então você teve vários exemplos, Felipe II, enfim, de reis que governavam pelo divino. Não governavam por uma questão meramente subjetivista, ou uma questão de invenção relativista. inclusive você teve várias monarquias que tinham, no caso, esta questão do direito divino. Porque, por exemplo, nós tínhamos na Ibéria, até algum tempo, até pouco antes da Revolução Liberal, que atingiu a Ibéria também, você tinha até a questão do rei de se interferir apenas em pequenas questões, até, por exemplo, de discussões, ou que necessitavam de alguma moderação. Porque cada região das Espanhas, por exemplo, Navarra, Andaluzia, Castileleon, Astúrias, Galícia, Aragón, Catalunha, Cada região tinha as suas cartas forais. Tinha os seus fueros, até como se fala. E o rei, no caso, ele respeitava todas essas características. E cada território da Espanha, você, no caso, dessas regiões aí, que eram as Espanhas, até que nós fomos falar, hoje você tem um Estado só, mas, na verdade, são as Espanhas. Porque cada região da Espanha, você tem um costume diferente, é um dialeto diferente, costumes locais de abrangência diferentes, relações da sociedade diferentes. E tudo isso daí era unido pelo catolicismo, que é a religião oficial da Ibéria. Religião de Portugal, como das Espanhas também. E ele cita o exemplo da Espanha, por exemplo, de Felipe II, que era rei das Espanhas e de Portugal e de todo o Império Ultramarino Ibérico, se nós fossemos colocar assim. Felipe II tinha um respeito pelas cartas forais, pelos fueiros. Ele simplesmente era um moderador e também, claro, ele fazia as questões, as leis, coisas básicas. Porém, havia um respeito e uma organização dentro das Espanhas. Totalmente diferente dessas monarquias absolutistas, que tinha o rei como um tirano. Por exemplo, o caso até da Revolução Protestante, onde você tinha Henrique VIII, depois Jaime I, que é totalmente contra essas questões da monarquia, do direito divino, até os próprios escolásticos posteriormente criticaram esse modelo de monarquia. Por exemplo, Soares, Berlamino também criticavam toda essa questão da ideia centralizadora de poder criada pelo próprio estamento liberal. e hoje, ironicamente, o estamento liberal que criou toda essa ideia de burocracia, centralização, etc, etc, hoje ele pede menos Estado. E alguns pedem até o anarquismo, falam que não há necessidade de Estado nenhum, como aqueles anarcocapitalistas todinho. E as monarquias ibéricas, durante toda a sua história, a monarquia ibérica, era totalmente diferente, por exemplo, do modelo anglo-saxão. A monarquia ibérica, ela governava com características de cada região e bem como os costumes através das cartas forais, como você teve nas Espanhas e em Portugal. Portugal, até na época de Marquês de Pombal, adotava esse modelo. Marquês de Pombal, que foi aquele canalha vagabundo, assim como o seu próprio, vamos dizer assim, irmão congênito lá na Espanha, o conde de Flórida Blanca, o José Moninho e Redondo, que era outro iluminista, canalha, esse lá na Espanha, esses aí que foram colocando toda essa questão inclusive do Estado burocrático até dentro da Ibéria, Marquês de Pombal e o conde de Flórida Blanca. E no caso, o próprio catolicismo, até dentro dessas questões da disputa, ele sempre deu um jeito. O próprio rei, no caso, ele utilizava até questões do direito canônico para resolver algumas questões. Porque o catolicismo, ele é uma doutrina e ele produziu uma civilização. Diferentemente, por exemplo, das monarquias protestantes, pois o protestantismo em si é uma ideologia, ele nunca produziu civilização nenhuma, ele nunca produziu um tecido social. Catolicismo, não. Catolicismo produziu um tecido social. Nós vimos atualmente que no Brasil as pessoas, no caso, convivendo assim na paz, o que colocou, na verdade, essa raiva entre as pessoas foi o próprio Estado moderno, liberal, com o laicismo, com a retirada da religião da população que colocou esse caldeirão de loucuras aqui dentro. Pois bem, até as monarquias modernas, que eram baseadas no sistema liberal anglo-saxão, elas mesmas que produziram esse sistema até do próprio absolutismo, do poder que culminou inclusive do próprio Estado moderno. E na França também, quando houve a Revolução Liberal, a monarquia já era absolutista, já era liberal e bastante hostil à presença da Igreja Católica. A representação do caráter do rei como apenas um moderador deixou de existir na França, até bem antes da Revolução Liberal. O rei não estava mais a serviço de Deus, ele queria ser o vice-Deus, ele queria ser Deus. Na época, por exemplo, da Dinastia do Rei, só você já tinha essa ideia do rei com o princípio de tudo. Ele é o deus de toda a nação Gália, ele é o deus da França, no caso, ele está até acima de Deus. Então, no caso, essas monarquias absolutistas, até na própria França, depois das monarquias até protestantes, elas eram hostis à questão de Deus, à questão do direito natural, elas eram hostis. e por isso que houve tanta violência na história, se nós formos ver bem. E se hoje também vivemos em um Estado que tem, inclusive, a justiça chancelando tudo, um Estado juridicional, até se nós formos até falar uma palavra um pouco complicada, no pior sentido falando, é a justiça estando até acima da questão do poder moderador, como até, inclusive, nós vivemos aqui no Brasil, basta ver o poder do STF, de decidir por tudo, o STF é o Deus de tudo. Isso daí, no caso, também foi parido pelo próprio Estado tecnocrático, porque o rei, no caso, era apenas um moderador, ele não tinha totalmente esse poder, ele sabia até onde iria o poder dele. E na época medieval, no medievo, o Estado simplesmente se resumia na figura do soberano e dos conselheiros de cada região das cortes, nas cortes, como até era chamado em Portugal e nas Espanhas, a palavra corte, inclusive, é exclusiva de Portugal e das Espanhas, ou seja, indo para a França, para outras regiões da Europa, essa palavra é desconhecida. Até o próprio professor José Hermano Saraiva, ele falava essa questão da palavra cortes, era a exclusividade das Espanhas e de Portugal, era uma característica inclusive ibérica, essa palavra, com várias características da Ibéria que o torna bastante rica. Ou seja, você tinha uma estrutura enxuta, diferente do que até os próprios livros do MEC dizem. Os livros do MEC tratam a monarquia, coloca a monarquia tudo mesmo um saco para começar. Não existe a monarquia absolutista, a monarquia do direito divino, a autocrática, aquela lá, por exemplo, que você tinha na época dos Kizáres, a Rússia. Você não tinha outros modelos de monarquia, você só tem um modelo, a monarquia protestante e a monarquia liberal, não, você tem só um modelo onde o rei, o soberano, ele governava apenas com a mão de ferro. O povo, ele ficava lá sentado o dia inteiro abanando ele, no dia de calor, como hoje aqui em São Paulo está, um calor danado, o rei ficava lá, ficava abanando ele, enquanto ele ficava mandando, olha, faz isso, faz aquilo. Os livros do MEC, no caso, olham o rei como essa forma, destratando, inclusive, a figura do rei. O rei, no caso, que era uma figura justa, para o rei ser bom, ele tinha a necessidade de ser justo, de governar perante o direito divino. Então, há também aí até uma certa panfletagem, inclusive, errada, do que é a questão da monarquia, inclusive, na época do direito divino, na época do medievo, e tudo mais. Então, toda essa questão até do mundo medieval foi se perdendo até na Idade Moderna, no finalzinho da Idade Média, já para o início da Idade Moderna, no Renascimento, já houve já essa perda gradual. Foi se perdendo até os dias de hoje que você tem essas monarquias liberais, inclusive, bizarras, que você tem na Europa, que aceitam tudo. Por exemplo, a monarquia da Grã-Bretanha, da Inglaterra, rainha da Inglaterra, que aceita tudo, praticamente, que não tem nenhum compromisso moral, nada, essas monarquias vieram da própria ascensão do liberalismo, onde a religião deve ficar em foro privado e o rei deve ser apenas uma peça de xadrez dentro de um Estado tecnocrático. É isso que se transformaram as monarquias atuais. Ah, mas a monarquia hoje é uma forma de governo muito fácil, é uma forma de governo eficiente. Tudo bem, mas dentro da questão do Estado tecnocrático que se criou, dentro até do próprio âmbito liberal, a monarquia hoje é sobrevivente dentro dessa questão, onde, por exemplo, a monarquia parlamentarista, o rei simplesmente com uma canetada pode dissolver o parlamento, mas isso tudo dentro da própria questão do Estado tecnocrático, do Estado liberal. Não tem nada a ver mais com aquela monarquia que você tinha da questão religiosa, do direito divino, das questões das cartas forais, inclusive na Ibérica, não. Você não tem mais isso. Das questões dos fueros nas Espanhas, não existe mais. Então, esse Estado foi que inseriu toda essa burocracia e todos esses problemas que nós vivemos atualmente, inclusive de âmbitos morais. Aliás, por isso, até porque, até essa questão da burocracia, lembrando, por isso que as pessoas acabam tentando dar seus jeitinhos na hora de resolver seus problemas, até de burlar a burocracia, porque elas acabam se identificando com outras formas de resolver problemas, até uma forma, inclusive, natural, porque, às vezes, procurando outras pessoas que elas tenham empatia, ignorando o próprio estamento, elas acabam resolvendo certos problemas, porque as pessoas procuram trabalhar com os seus, vamos dizer assim, que as pessoas que elas tenham empatia, tenham simpatia, conheçam, parente, um amigo, sendo um aparentado, uma pessoa do tipo, procuram, no caso, resolver os problemas, inclusive, dentro da sua própria roda de convivência. Isso faz parte, até, da relação natural das pessoas. isso daí já vem há muito tempo, desde que o mundo é mundo. E, da época medieval, onde, inclusive, até, vindo até do próprio mundo medieval, onde o camponês, ele mesmo resolvia as questões de disputa dele, o camponês, ele tinha relação contra o camponês, ele resolvia lá as questões dele, as questões, inclusive, da safra e tudo mais. E não tinha essa questão do Estado tecnocrático para se interferir de burocratizar. Isso daí já vem de muito tempo, inclusive, das pessoas tentarem resolver o problema entre elas. E as pessoas sempre preferiram se relacionar com pessoas e não com robôs ou com burocratas que ficam mediando. Porque, hoje, esse discurso, por exemplo, da própria questão judicial, de judicializar tudo, isso aí é próprio da questão do Estado tecnocrático, da judicialização de tudo, inclusive da liberdade de expressão, qualquer coisa que você fale, ah, eu vou processar tal pessoa, e vai criando todo esse lenga-lenga, não se resolve como se deve, e por fim não se resolve o problema mesmo. E, pois bem, isso tudo, toda essa questão das pessoas resolverem o problema procurando outras pessoas ao invés da questão do Estado tecnocrático, isso daí foi se perdendo. Isso tudo é um ato até que, podemos dizer assim, um costume dentro do Estado tecnocrático que as pessoas procurarem alternativas para elas arrumarem algum interfúgio para resolver um problema. Repare, onde você tem até a questão do funcionamento do próprio Estado moderno, esse que não está nem aí para nada, basicamente, não está nem aí para a vida das pessoas, as pessoas podem estar morrendo do que ele não está nem aí. Basta ver um hospital lotado de pessoas até com a maca no meio do corredor, um funcionário passa, faz de conta que aquilo lá não é nada, aquilo lá é um objeto, um pedaço de carne. Exatamente isso. Bom, pessoal, para entender mais essa questão até do funcionamento do Estado tecnocrático, eu recomendo essa obra aqui do José Pedro Galvão de Souza, jurista católico, e é um pouco complexo até esse funcionamento porque da questão até que nós vivemos atualmente se passaram várias etapas e o José Pedro Galvão de Souza ele explica aqui em vários capítulos divididos. Então, meus caros, fica aqui a dica desta obra para quem quiser entender esse processo que nos levou a este Estado que nós vivemos atualmente. Inclusive, esta obra está em promoção 25% de desconto no site da Resistência Cultural Editora até o dia 1º de janeiro de 2018 utilizando o cupom Observatório Católico. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.